Olha só pessoal, o cabelo dela, o volume que tem, é um cabelo com pouco volume, fino, olha só como ele é fino, muito fino o cabelo. Olá pessoal, tudo bem? Mais um corte que vai acontecer, vai ser uma transformação que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Eu estou aqui com a modelo Daiane, pode observar ela é muito bonita, dá uma olhada no formato do rosto dela, só que antes do corte eu gosto de analisar o formato do rosto para saber qual corte que combina com a nossa amiga. Ela chegou e falou que já quer um corte, já falou para mim o corte que ela quer, mas nós como profissional nós temos que analisar primeiro, porque tem muitos clientes que não sabem se aquele corte combina com o rosto, tá bom? Então vamos lá, eu tenho aqui várias plaquetes, são nove formatos de rosto, diferente, o rosto dela, dá para observar que é um oval bem longo, olha só, oval longo. Quem tem um rosto, combina com qualquer corte, só não combina com um chanel de bico, deixa na ponta, na direção do queixo, por quê? Dá a impressão de um rosto mais oval, ainda mais redondo, tá bom? Então vamos lá, ela quer fazer, ela falou que quer fazer um chanel de bico, é brincadeira, viu? Ela está com medo, não é chanel de bico não pessoal, ela quer um long bob, mais ou menos nessa direção e o bico acabando nessa direção, dá para observar, em cima do ombro e o bico acabando mais ou menos nessa direção. Pessoal, é muito fácil fazer esse corte, eu quero mostrar para vocês, se vocês gostarem do vídeo, eu tenho certeza que vocês vão gostar, compartilha, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho, porque vocês vão receber todo o nosso material, lá tem bastante novidades, tá bom? Então, solta a vinheta e vamos lá! Então vamos lá! Pessoal, eu quero mostrar para vocês como fazer um long bob de uma forma rápida e prática. Eu sei que tem muitos cabeleireiros que dificulta muito para fazer um corte, e é muito fácil você cortar cabelo, é só você gravar as pontuações para saber qual pontuação vai ser executada, você consegue fazer um long bob, um chanel de bico, vários cortes de cabelo rápido e prático. Então vamos lá! Ela quer um long bob, eu vou dividir na horizontal toda a parte superior e vou cortar em duas tesouradas, depois eu vou desfiar todo esse cabelo na parte inferior, para dar mais movimento e combinar com o rosto dela, porque o rosto dela precisa de movimento, além do rosto, também a personalidade e o temperamento, tá bom? Então eu dividi em duas partes, primeiro a parte superior e depois a inferior. Também vou cortar rápido, não vou demorar, não vou ficar fazendo aí, dividindo mechas por mechas, só vou dividir e já vou cortar, depois da divisão eu vou pedir para a cliente ficar com a cabeça um pouquinho abaixada, e o corte vai ficar perfeito, olha só que fácil gente, olha só, dividir, não precisa ser uma linha tão certinha, se você puder fazer esse teto, faz assim não, olha só, vou fazer devagar, ó, dividir a primeira mecha na parte superior, vou cortar esse cabelo em massa, vou pegar toda essa massa do cabelo da parte inferior e vou cortar, olha só que facinho, eu peço para a cliente ficar assim, olha só, o bico ficar maior, ó, vou pentear toda essa massa para a nuca, eu não sei porque que muitos profissionais, eles dificultam tanto para fazer um corte, sendo que fazer um corte, não é um bicho de sete cabeças, nem de dez, né, eles acham que é difícil, mas não, ó, segurei no horizontal, ó, no horizontal, olha o que faz, postura, corpo reto, ó, pode cortar na parte de cima do dedo, não precisa ser aqui, ó, eu vou fazer uma meia lua, ó, uma meia lua, viu, a meia lua, aqui está toda a mecha, de novo, ó, vou soltar a parte superior, olha que difícil, até uma criança consegue fazer um corte, eu cortei a primeira mecha, eu vou direcionar a segunda, que é a metade da massa do cabelo, direcionar na nuca, olha só, vamos lá, vou segurar, vou pentear bem, ó, tem que pentear bem, não pode deixar os fios soltando, agora, olha a mecha guia, da parte inferior, olha só, que eu vou cortar, fazendo uma meia lua, ó, muito fácil, cortei, agora eu vou mostrar para vocês, eu vou pentear esse cabelo, dividindo no meio, ó, da frontal até o topo, aqui está, o long bob, só que ela quer um long bob desfiado, eu vou fazer, puxei a parte da frente, já ficou maior, ó, está vendo, olha só, abaixa um pouquinho só a cabeça, ó, a parte da frente já ficou maior, olha do outro lado, assim, está vendo aqui, ó, com duas tesouradas, eu já trabalhei a forma do cabelo, depois que eu trabalho a forma, olha só o que eu vou fazer, pessoal, preste atenção aí, porque é muito fácil, eu vou dividir no canto da orelha, do lado esquerdo, ó, no canto da orelha, vou prender, ó, nessa presilha, do lado direito, a mesma coisa, eu vou fazer, olha só, desse lado, pronto, vou pentear esse cabelo, todo para trás, toda essa massa para trás, penteei, olha como ficou certinho aqui, só falta só, texturizar, ó lá, a linha, agora eu vou texturizar, se ficou alguma pontinha, não se preocupa, essas pontinhas, depois que eu texturizar, já vai sair toda, olha só, coisa mínima, mas o long bob, a forma já está pronta, agora eu vou guardar, minha tesoura, fio a laser, uma tesoura fio a laser, vou pegar, a tesoura, fio navalha, vou dividir na vertical, mechas a mechas, olha só, vou dividir, mecha por mecha, preste atenção, vou direcionar a tesoura, de cima para baixo, ó, e vou correr a tesoura no fio, sem precisar cortar, só correr, tá bom? Então vamos lá, continuação, dividindo na vertical, dividir, segurei, pronto, tá vendo, continuação, ó, a mecha é mais ou menos, um dedo, um dedo, o menor dedo, ó, é isso aqui, tem gente que chama, dedo mindinho, é, vários nomes, tá bom? Então vamos lá, pessoal, segurar minha tesoura aqui, com muita cautela, dividir a mecha, vamos lá, pronto, mais uma mecha, eu quero, vocês observam aqui, porque é assim, ó, a primeira mecha, pode ser no meio, ó, no meio, no meio da mecha, a segunda, também no meio, olha só, até chegar no final, depois eu vou trabalhar a parte superior, e mostrar pra vocês, como, texturizar, pra combinar com essa parte inferior, que eu já cortei, vamos lá, continuação, esse cabelo vai ficar lindo, vai combinar muito, com a modelo, por conta do rosto dela, e vai ajudar a equilibrar um pouquinho, a personalidade, vai dar um ar, assim, de uma garota mais extrovertida, mais alegre, essa é a proposta, sempre começando, desfiado, no meio da mecha, se a cliente quiser, que sobe um pouquinho mais, ou você, achar que vai ficar melhor, você pode subir um pouquinho mais, todas as mechas, estão na posição, de 45 graus, inferior, pra quem corta cabelo, usando os graus, já vai ter essa noção, onde direcionar a mecha, tá bom? Pessoal, hoje é dia de São João, aí tem muitos fogos, não sei se vocês estão, escutando, mas assim, vamos lá, foca aqui no corte, não se preocupe com o barulho, tá bom? Ó, terminei, terminei essa parte, da nuca, agora vou continuar, na lateral esquerda, fazendo o mesmo processo, dividindo na vertical, e desfiando de cima, para baixo, para baixo, ó, e daqui a pouco, eu vou mostrar um segredinho, para vocês, você, cabeleireira, que já está no rango, há muito tempo, e talvez, você pode pensar, ah, esse corte é fácil, beleza, é fácil, só que eu vou ensinar, um truquinho, no final, eu tenho certeza, que você, que está aí, no começo do vídeo, não desliga, continua, eu tenho certeza, que no final, vocês vão gostar, porque é uma técnica, diferenciada, que eu criei, gente, uma técnica, muito boa, não chegou ainda, calma, olha que lindo, está ficando, agora, lateral direita, o mesmo processo, dividindo na vertical, trabalhando de cima, para baixo, olha só, olha só, olha só, eu sei que tem outros, long bobs aí, que está no canal, mas esse aqui, vai ser diferenciado, porque vai ter uma técnica, que vocês, não conhecem, pessoal, então, fique ligado, até no final do vídeo, e eu tenho certeza, que aquele, que não, assistir até o final, vai perder, e você, que está adiantando, esse vídeo, aí também, da próxima vez, eu vou, deletar, eu sei, que tem alguém, aí, que está, adiantando o vídeo, tem que assistir, porque tem técnicas, boas aí, também, no meio do vídeo, olha só, já está mudando, está mudando, o negócio, já está ficando, não é 10, não, é mil, olha, pessoal, quando eu faço, esse movimento aqui, preste atenção, segurei a mecha, na parte da frente, eu faço assim, olha, eu estou tirando, um pouco o bico, o bico está, muito grande, beleza, olha só, olha o movimento, agora, você, que ficou, até o finalzinho, do vídeo, e não desligou, aí, deixou, a sua internet, que já está, quase no osso, eu vou mostrar, uma técnica, para você, ótimo aqui, dá uma olhada, nessa navalha, ouro puro, olha só, geralmente, quando a gente, desfia o cabelo, fica um pouquinho, marcadinho aqui, está vendo, e as pontas, um pouquinho mais lisa, mais marcada também, eu vou tirar, toda essa marcação, com a navalha, você ficou, até o final do vídeo, então, vamos lá, olha só, não precisa, dividir mais o cabelo, você vai pegar, toda a massa, começando aqui, pela nuca, e você vai fazer, isso aqui, olha só, preste atenção, olha que legal, só nas pontas, não vai subir, só nas pontas, olha, isso, apesar que eu não sei, se você vai conseguir, essa navalha maravilhosa, que eu tenho aqui, olha, essa navalha, é muito boa, é essa mesmo, eu tenho para vender, olha só, que maravilha, eu vou mostrar para vocês, a nuca, que eu acabei de desfiar, olha a diferença, olha a diferença, olha que chique, pessoal, olha só, olha a texturização, que essa navalha faz, tá bom, gostou, né, está querendo comprar uma, qualquer coisa, eu posso enviar para você, então, vamos lá, continuação, aqui do lado esquerdo, ó, só continua aí no vídeo, continua, porque, tem mais uma técnica, que eu vou aplicar, na parte superior, para você saber, como conectar, a parte inferior, com a superior, continua aí, continua, vamos lá, eu não estou querendo, enrolar vocês não, eu não sou o Geraldo não, vamos lá, até no finalzinho, acabando aqui, as pontas, olha a diferença, gente, olha as pontas, como fica bonito, ó, essa garota, ela pode fechar a cara, e vai dar a impressão, que ela está dando risada, de tão bonito, que ficou forte, viu, não precisa nem dar risada, vai dar a impressão, de uma pessoa alegre, olha que maravilha, agora, vai ser a última técnica, que eu vou apresentar, para vocês, você que ficou, até o finalzinho, do vídeo, eu troquei a tesoura, peguei a tesoura, fio a laser, vou dividir, a parte superior, mais ou menos, como se fosse, uma ferradura, sabe aquela ferradura, de cavalo, de égua, que tem no sítio, olha só, essa ferradura, eu vou levantar, em 90 graus, ó, linha reta, todo desfiado, todo desfiado, que eu fiz, na parte de baixo, parte inferior, talvez você, estaria perguntando aí, como que você vai saber, se o desfiado, está certo, agora eu sei, porque, eu vou cortar, em 90 graus, todas as mexinhas, vou texturizar, vou texturizar, olha que legal, toda a extensão, da cabeça, vai cair, em cima, da parte da nuca, olha lá, caiu, olha só, caiu, olha que legal, o corte, já está pronto, eu só vou, puxar, a franja, para ver, se está do mesmo tamanho, a franja, desse lado aqui, para vocês verem, foi rápido, pronto, aqui eu tiro as pontinhas, beleza, agora, eu vou pegar, a tesoura desfiadeira, que é a fio navalha, a fio navalha, para desfiar, não é aquela desfiadeira, para tirar a marca não, olha, vou dividir, no canto da frente, da orelha, peguei a tesoura, fio navalha, essa daqui, vou segurar, toda a mecha, segurei toda, vou desfiar, de cima para baixo, bem rápido, seria devagar, para vocês verem, assim, depois eu vou, pronto, mais rápido, você vê isso aí, ficar melhor, do outro lado, do outro lado, desse outro lado, a mesma divisão, no canto da frente, da orelha, segurei a mecha, puxei para frente, vou desfiar, bem devagar, para vocês, para não perder, nenhum movimento, assim, 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 só que eu não consigo, tem que ser rápido, não vou marcar, o cabelo da moça, pronto, está feito o corte, sabe o que eu vou fazer agora, eu vou secar, e vou mostrar, o resultado para vocês, está bom? Ótimo, ficou bom? Assim, olha, lindo, olha a frente, ficou bom? É isso aí, pessoal, a proposta, foi essa, olha só, como ficou bonito, parte de trás, o bico aqui, com muita graduação, a graduação ficou, olha só, desse lado aqui, dá uma olhada, bem desfiado, vou tirar essa capa, a capa não está valorizando muito, beleza? Gostaram? Olha só, não esquece de curtir, os vídeos do canal, não é só um, são vários vídeos, está bom? O sininho, e eu agradeço aí, a colaboração, de cada um de vocês, está bom?